Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal da quarta caixa surpresa da Nerd ao Cubo com produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. Vamos conferir a experiência fantástica de abrir essa caixa com esses produtos maravilhosos. Chegou aqui em bolsão a quarta caixa, ou melhor dizendo, o quarto cubo da Nerd ao Cubo com tema e produtos oficiais de O Senhor dos Anéis. Como já havíamos revelado, o tema desse quarto cubo seria Moria. Estamos percorrendo o caminho da Sociedade do Anel e já saímos da Vila dos Hobbits nessa aventura. Tivemos os cavaleiros negros no nosso encalço e passamos pelo pônei empinado em Bri. A sociedade foi formada em Valfenda e agora entramos na escuridão de Moria. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo e já dá um joinha aí e clica no sininho para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. E como muitos sabem, temos um clube de membresia surreal com muitos benefícios. Para saber mais sobre esses benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. Só lembrando que esses cubos fazem parte do clube de assinatura da Nerd ao Cubo e a ideia é receber esses cubos com itens surpresas. Tanto que eu só gravo o unboxing depois que todos os assinantes já receberam seus cubos. A Nerd ao Cubo tem outras assinaturas com outros temas, como por exemplo, temas gerais com produtos geeks e também temas exclusivos como Star Wars e no nosso caso, O Senhor dos Anéis. Todos os produtos são oficiais e licenciados e esses produtos são para vestir no dia a dia, colecionar e decorar as nossas casas. No caso da coleção de O Senhor dos Anéis, os cubos chegam bimestralmente, ou seja, mês sim, mês não. E também você só paga mês sim e mês não. E nós já estamos na quarta edição, que é a que vou fazer o unboxing hoje. Se você perdeu as quatro primeiras, não tem como adquiri-las mais, pois são exclusivas e tem uma tiragem limitada. Mas você ainda tem a chance de adquirir a partir da quinta, que ainda será lançada e está maravilhosa. As assinaturas são super limitadas, então já vou avisar que eu deixei um link na descrição para você fazer seu cadastro e não perder a quinta edição. Após o cadastro, você tem que aguardar o e-mail que a Nerd ao Cubo vai enviar para você efetuar a assinatura. Então segura a ansiedade que em algum momento eles vão te enviar esse e-mail. No final do vídeo eu vou revelar o tema da quinta edição. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, aquele modo troll, modo ogro que vocês já conhecem. Eu vou sair aqui abrindo, coloquei aqui até tesoura e um estilete, mas eu acho que não vai precisar. Deixar aqui de lado. Pronto, vai de cabeça para baixo, vai girar devagarzinho aqui para não ter problema, né? Vai ter alguma coisa que quebra. Mas vem sempre bem embalado, dificilmente vai quebrar. Tem muitos itens que vem em suas próprias caixinhas, né? Então vamos lá, aquela caixa maravilhosa que dá para você utilizar depois. Olha só, aquele mapa, olha aqui ó. Já dei a dica, né? De colocar, montar essa caixa ao avesso, que se torna uma caixa ao lado externo, ao lado de fora, com o mapa da Terra-média. A revista, muito legal que sempre vem, né? Mas como já diz aqui, o seu guia mensal de spoiler. Então já aprendi que eu tenho que deixar essa revista por último, senão a gente perde aqui a surpresa do unboxing, né? Então vamos lá, já começa com uma camiseta maravilhosa. Já vou abrir ela aqui. Foi no modo Troll, foi no modo Troll, não teve jeito. Então vamos lá. Olha só. Que maravilha, hein? E o Shawl? Not bad. Isso aí, ó. Tem um balrog. Gostei dessa cor. Ficou muito legal, muito legal. Gostei mesmo. Balrog aqui, tem tudo bonitinho. Que camiseta linda, hein? Fala aí se vocês curtiram. Achei bem legal. Ah, tem uma silhueta aqui, ó. Do Gandalf. Que bacana. Exatamente nesse momento. Ficou bem legal. O que ele fala é o Shawl Not Pass. Muito bom. Gostei. Mais uma camiseta maravilhosa pra coleção aí, pra usar no dia a dia também. Vou colocar aqui do lado. Olha, são muitas coisas legais. Vamos começar por esse daqui, né? Pela réplica metálica. Que maravilha. Como eu já falei, o tema é Moria. Então, temos aqui o machado do Gimli, né? Vamos lá. Olha só. Aqui embaixo vem o suportezinho. Então, como eu falei, vem uma caixinha aqui. Já pra não ter nenhum problema o suportezinho dele aqui, ó. Maravilha. De metal também, tá, galera? Então, é de metal. Bem pesadinho esse suporte pra poder aguentar, né? A réplica aqui. Vem no elastiquinho. Então, eu vou soltar aqui. Olha só esse machado do Gimli. Tá muito lindo. Muito lindo mesmo. Uau. Muito detalhado. Essa pintura ficou muito boa. Verniz também. Também é de metal, tá? Então, é uma réplica metálica. Olha só os detalhes aqui, ó. Do cabo. Muito lindo. Gostei demais. E aí, só colocar... Deixa eu só ver como que coloca. Se é assim, se é assim. Não sei. Depois eu vou montar aqui. Acredito que seja assim mesmo. Como eu coloquei no começo aqui, tá? Depois deixa retinho. Vai ficar assim, tá? Pra vocês verem como que fica. Deixa aqui do lado. Vamos a esse daqui, ó. Mais um item, então. Já foi a camiseta. Eu conto sempre a revista, mas não vou contar agora. Vou contar a camiseta, a réplica metálica. Tudo em alta qualidade. E também tem esse daqui pra você colocar na sua porta, ó. Você pode colocar pra permitir a entrada. Você coloca esse lado. Speak friend and enter, né? Permite mais ou menos. Tem que falar amigo aí em élfico, né? Tem que falar melon. E aí, você pode colocar esse lado aqui, ó. You shall not pass, né? Se você quer privacidade. Bem bolado. Ficou bem legal mesmo, assim. Material também bem bacana. Muito bom. Lembrando mais uma vez que são produtos oficiais. Tanto que tem aqui, ó. Vocês podem ver o código da licença, tá? Tá aqui, ó. Todo material. Inclusive, aqui, ó. Tem o código da licença. Da réplica metálica. Tem o código da licença aqui, ó. NLP Copyright. NLP S23. Tá vendo? Então, muito bacana. Então, terceiro item. Vamos pro quarto item. Olha só. Ele copa o estilo Starbucks. Pra você tomar aquela sua bebida quente. Ou gelada também. Mas, geralmente, a galera toma uma bebida quente aqui. Um café. Ou... Se for uma bebida gelada, um Frappuccino. Um cachê aqui, ó. Fica bem firme. Não solta fácil. Olha só. Minas... The Mines of Moria. As Minas de Moria aqui. Também, mais uma vez, ó. A licença aqui. O código de licença. E o capacete. O machado do Gimli. Ficou muito legal também. Esse... Esses detalhes, né? Dos anãos. Olha só. The Lord of the Rings. Muito bom mesmo. Não sei quantos ml. Vamos ver aqui se tem 400 ml esse copo, ó. Bacana, hein? É um número bacana. Quarto item, hein? Agora vamos ao quinto item aqui. Nossa, aquele caderno. Aquele estilo de caderno bem legal. Com o portão de Moria, né? Os portões de Durin aqui. Muito bom mesmo também. Aqui, ó. As portas de Durin, né? Senhor de Moria. Fale, amigo. E eles colocaram aqui, ó. Eu, Narva e Asfis e Kelebrimbo de Azevinho que desenhou esses sinais. Que desenhou essas inscrições, né? E essa frase aqui, ela está nos portões de Durin. Escrito em Sindarin, né? Então, quando a sociedade chega em frente aos portões, o Gandalf lê pra eles. Então, vamos abrir aqui. Ficou bem legal. Uau! Ah, galera. Ficou muito, muito legal. Muito top, né? O mapa já envelhecido dos filmes, né? Lembrando que essas licenças são relacionadas aos filmes, tá? Ela tem um fitilho aqui, tá? Vamos ver. Tá por aqui, ó. Bacana também. Legal que tem The Lord of the Rings em cada página. Surreal. Cinco itens. E aí, por último, não menos importante, a revista. Que ficou bem legal, né? Uma revista temática. Isso aí, isso é muito bom, né? Olha só. Muito bacana, viu? Tem a foto aqui, ó. De vários assinantes. Tem aqui, ó. Conhece os segredos do Bauru de Moura. Tem um textinho aqui sobre o Bauru. E essas ilustrações ficaram muito lindas, né? Olha só. Olha esse Gandalf, que bacana. Tem um pôster aqui. O Wolverine. Jon Snow. Nerd indica. Receita ao Cubo Café da Manhã na Muralha. Olha só. Tem até receita, os ingredientes temáticos aqui. E aqui é o spoiler que eu não queria mostrar, né? Não queria abrir a revista antes pra não mostrar esse spoiler aqui do que tem nessa caixa. Muito bom mesmo. Muito bacana. Mais uma edição maravilhosa. Os itens estão lindos e com material de qualidade. Como vocês viram, tivemos cinco itens fantásticos nessa edição. Que surpresa agradável. Olha só que itens maravilhosos. Vou aqui pra vocês verem na caixa. Fora a camiseta que eu já estou vestindo aqui. Olha só. Muito lindo mesmo. E olha só quem está aparecendo aqui pra te lembrar do like. Ele, o Gandalf. O Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí pro Gandalf derrotar o Balrogue e voltar como o Branco, né? Não perca as próximas edições de O Senhor dos Anéis ao Cubo. Fazendo parte desse clube, você irá curtir a experiência de receber, abrir e desvendar produtos incríveis e exclusivos de O Senhor dos Anéis a cada dois meses na sua casa. Como eu falei no começo do vídeo, você receberá camisetas, canecas, figuras colecionáveis, itens de decoração e muito mais. Eu já deixei um link pra você se cadastrar nesse clube e aguardar o e-mail de assinatura pra começar a receber os cubos a partir da quinta edição. Para quem não sabe, eu estou fazendo parte da curadoria desses cubos fantásticos, então estou ajudando o pessoal da Nerd ao Cubo com ideias para os produtos. E confesso que eu estou impressionado com a qualidade e diversidade de produtos que teremos nessa coleção. Eu fui autorizado a revelar o próximo tema, que será Elfos. Teremos alguns itens diferentes e surreais nessa próxima edição. Você não vai perder, né? Ah, e só lembrando que essa assinatura é renovada automaticamente, mas você pode cancelar quando quiser, caso feche o plano bimestral. E mais uma vez, você só paga o mês que vem o cubo pra você, ou seja, você pagará bimestralmente. Caso você feche um plano por um tempo maior, semestral ou anual, os valores de cada cubo sairão mais baratos ainda. Fica a dica. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso me ajuda muito. Se você quiser ser um patrocinador do canal, compre no meu link da Amazon. Não tem custo adicional e você ainda ajudará financeiramente a manter o canal. Você também ajudará se você se tornar um membro do canal. Ajude o canal a salvar o condado das mãos de Sarma. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram e também no Twitter. Estamos por lá, naquela rede social mais treteira. Os links estão na descrição e lá você também encontra os links dos patrocinadores e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E eu não conheço a metade do que gostaria. E eu não conheço a metade do que gostaria.